Eu sou o Antônio Bach. Sou artista de Brasília, atuo como professor também. Eu venho desenvolvendo uma linha de trabalho que transita entre desenho, pintura, objeto e performance. Então, são áreas que eu trabalho no sentido de refletir sobre o corpo. Eu trabalho muito com a ideia de um corpo negro, miscigenado, histórico. E também, pelas questões que eu abordo, acaba tendo um viés místico. Me atrai bastante essa ideia ritualística também, que está presente nas tradições religiosas em geral. Então, isso é uma coisa que me interessa muito, enquanto manifestação social mesmo. E aí, dentro desse caráter místico, eu acho que tem uma raiz muito grande na minha primeira formação. Eu venho de uma família que era extremamente católica. Então, eu cresci lidando com essas tradições todas. E, de certa maneira, isso, hoje em dia, eu tenho assumido como uma postura no sentido de começar a questionar todas essas matrizes que são muito comuns no Brasil. Como vem muito de uma tradição interiorana também, eu acabo flertando muito com esse universo religioso interiorano, que envolve a ideia de um catolicismo, de religiões afro, dessa fala de um suposto sincretismo. Então, eu acabo pensando muito nessas relações. De onde vem essas falas, na verdade? E uma relação muito grande com o erotismo também. Estou falando de rituais, então, a própria ideia de um erotismo envolvendo esse corpo enquanto momento ápice, enquanto interditos também, que estão fazendo parte dele. Estão atingindo ele de alguma maneira. Então, o processo de trabalho, ele é muito orgânico. Ora eu estou desenhando, ora eu estou pintando, ora eu estou pensando em objetos. Então, eu não sou aquele tipo de artista que fica preso numa determinada técnica. Então, eu nunca vou falar, não, eu sou somente pintor, sou somente desenhador. Não, eu sou um artista para o que a ideia ordenar aí. Olha, assim, tem uma questão muito engraçada, que é a questão do tempo. Acho que o tempo, para mim, ele é muito importante para fazer essas minhas obras. Então, acho que o sonho seria ter essa tranquilidade de tempo para essas obras irem nascendo no tempo delas. Tchau, tchau!